Você quer saber como é a praia aqui em Portugal? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar a praia que nós viemos, o que nós trouxemos e como é. Oi, oi, oi! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é terça-feira, viemos aqui conhecer uma praia diferente aqui em Portugal. E falar um pouquinho pra vocês aqui das diferenças, né? Nós que já moramos no Brasil, somos brasileiros, né? Primeira vez que a gente veio na praia aqui, fomos pegos um pouquinho desprevenidos, porque a gente não sabia como eram as coisas, como funcionava. E viemos agora novamente. De Malicuia trouxemos um monte de coisa. E nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho pra vocês exatamente sobre isso. Por que a gente trouxe um monte de coisa, onde foi que nós compramos essas coisas, né? Por que é importante trazê-las pra cá. E tudo começa que a gente já tá na primavera aqui, né? E nós estamos aqui na praia. Não é muito comum na primavera temperaturas tão altas como as que estão fazendo ultimamente por aqui, né? No Brasil, às vezes no inverno a gente consegue pegar uma praia, dependendo de onde for. No Rio de Janeiro, por exemplo. Aqui no inverno a praia é praticamente impossível. E é mais comum mesmo no verão. Mas no meio da primavera estamos conseguindo pegar uma praia aqui. Só que tem algumas diferenças, né? Tem algumas coisas que acontecem aqui, mas no verão. Por exemplo, salva-vidas. Aqui é muito comum salva-vidas, né? Nas praias no verão. Na primavera não. Até porque as pessoas não costumam vir na primavera pra praia, né? E nem entrar no mar, porque geralmente a água é muito gelada, né? Tem algumas praias que a água não é tão gelada assim. Hoje não tá até tão gelada, acho que justamente por causa do calor. Mas essa é uma diferença muito grande, né? A gente tem muita praia no Brasil também com águas mais quentes, né? A água do mar aqui me lembra muito água de cachoeira, sabe? Que é bem gelada. Então pode ser que seja justamente também porque tá na primavera, né? Não tá no verãozão. Mas isso agora é só esperando o verão pra gente ver como é que vai ser. Hoje nós viemos na praia de Tamariz, que é uma praia que fica em Estoril, em Cascais, né? É uma praia que não é muito extensa, a parte dela de areia. Mas, assim, ainda assim cabe bastante gente, né? Dá pra você deitar, pegar sol. Não é uma praia brava, muito pelo contrário. É uma praia com poucas ondas. Então você consegue tranquilamente curtir a água. E ela tem uma areazinha ali que tem como se fosse uma piscina natural, né? Que a água fica ainda mais parada. Então pra criança, por exemplo, é uma delícia pra curtir, né? O Pietro mesmo se esbaldou por ali. Diferente da primeira praia que nós fomos conhecer, essa praia aqui tem areia um pouco mais fina do que a outra. E isso lembra muito a areia do Brasil mesmo, né? No Brasil a gente encontrava muita praia, principalmente no Rio de Janeiro, com areia mais fina. Mas nem se compara à limpeza da praia. Aqui eu acho que até pela parte cultural, as praias estão bem limpas, realmente. E é engraçado que essa questão de costume, né? Aqui eles não têm muito costume de trazer barraca pra praia. A maioria mesmo traz canga. E eles ficam deitados à vontade, assim, na praia pra curtir o sol e tudo mais. Só em épocas muito específicas que eles trazem cadeiras e mesas daquelas de plástico mesmo, sabe? Pra ficar sentado. É muito comum isso no Nordeste. No Nordeste às vezes você vai a algumas praias que tem muitas cadeiras de plástico e guarda-sol. Uma outra diferença, por exemplo, aqui, é que não passa gente vendendo as coisas na praia, né? Igual a gente tem costume. Então você tem sim que trazer o que você for consumir. Eu vou mostrar aqui pra vocês tudo que nós trouxemos. Nós já estamos há mais de quatro horas aqui na praia. Passou uma única pessoa vendendo e vendendo bolinha de Berlim, né? Ninguém sabe o que é, mas que passou. Ninguém sabe ainda o que que é. Eu quero até aquela parte de novo pra gente comprar e experimentar pra saber o que que é essa bolinha de Berlim, né Mari? Também só passou uma pessoa vendendo isso. Foi a única coisa que passaram vendendo e foi só uma pessoa desde as quatro horas que a gente tá aqui. Foi a única pessoa que a gente viu. Na outra praia que a gente foi, passou uma senhora vendendo uma canga, que a gente até comprou, que eu vou mostrar aqui pra vocês também no vídeo, das coisas pra você trazer, comprar pra trazer pra praia. Mas assim, é bom que essa questão de não ter pessoas vendendo, né? Por isso que é importante, inclusive, você trazer, né Mariana? Aí ó, o lanchinho, sanduichinho, que aí também vou mostrar pra vocês o kit que nós trouxemos. Comidinhas, até porque tem o Pietro, então tem que trazer uma frutinha, uma água que você for beber. A gente fala que no Brasil é farofa, né? Trazer a farofa, todo o frango pra praia. Aqui você tem que fazer isso, senão você vai acabar sendo desprevenido. Então, não tem pessoas, não passam vendendo. Tem sim um quiosque na praia, né? Lá em cima tem um quiosque vendendo algumas coisas. Mas assim, ninguém gosta de ficar levantando, saindo, se deslocando pra lá e pra cá pra ficar consumindo, né? Então, o ideal é você trazer suas coisas. A gente trouxe até picolé, como tá quente, pro Pietro conseguir. Tomar um picolé e se refrescar. E a saída é exatamente essa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Em relação à água, ela é bem clarinha, com um pouquinho de alga, super natural, né? Afinal, você tá no mar, né? E a gente consegue ver vários peixinhos, inclusive, passando. Uma delícia, realmente, a água. Você consegue ver o fundo, não dá aquele nervoso de você não saber onde você tá pisando. E o fundo é limpo também. Não tem conchinhas, pedrinhas, nada desse tipo. Logo em frente, aqui na praia, ó, aparentemente, tem uma marina lá do outro lado, ó, de... É barco à vela? Parece que tá lá no fundo. Mas, por conta ali, dá pra ver que tá com uns barquinhos e parece que é vela. É, ó, tem uma marina ali no fundo. E tem várias casas aqui, ó, vários prédios. Tem um castelo, né, na hora que a gente chega, que é bem legal também. Aqui, ó, o castelo que eu tava falando agora há pouco, ó. Bem aqui atrás dá pra ver o castelo. E uma coisa muito legal que a gente viu na hora que a gente chegou, tinha algumas pessoas saindo daqui, né, acho que pescadores, carregando vários peixes. Inclusive, um deles carregando, sem brincadeira, devia ter uns 15 polvos, né? Foi isso, tava cheio, e ainda mais tava com peixe. Tava com polvo e com peixe. E ele pegou tudo aqui, né, pelo jeito. Então ele tava saindo a pé, andando, assim, carregando um sapo cheio de polvo, um polvo pequenininho, né? Então, super natural, aparentemente, a praia é super limpa. A gente não vê nenhum tipo de bandeirinha avisando se tá poluído ou não. Não sei dizer se tem algum local, algum site específico que a gente consiga fazer isso. Mas é uma praia, assim, bem família, bem gostosa. A gente viu cachorro aqui, né? Ainda comentei com o Dan, nossa, imagina se a gente traz sushi pra cá. Essa é a folia. Então, cachorro, os dois cachorros que nós vimos aqui, um maior e um menor, tavam brincando, entraram na água e tudo mais. Não são todas as praias que a gente pode trazer cachorro. Eu, sinceramente, não olhei pra ver se aqui a gente poderia trazer o sushi. Até porque nós viemos de Uber. Então, a gente não colocaria de nenhuma forma o sushi dentro de um Uber pra trazê-lo pra cá. Mas vai ser a próxima experiência aí, porque ele vai amar. Porque quando a gente morava no Rio de Janeiro, o que ele mais gostava era ir na praia e entrar na água, né? Mas também tem essa possibilidade aí pra quem tem dog trazer ele na praia, se ele curte esse tipo de programa aí. Ó, como eu falei, que é uma praia super família. Tem um monte de gente jogando, ó. Pessoal jogando bola, jogando frescobol. Muita criança por aqui. Pessoal super tranquilo. Tem pessoal com caixa de som. Tem pessoal com piscininha, ó, de criança. Na verdade, de inga não tem nada. É uma piscinona. Que é o próximo passo que a gente vai fazer, inclusive, pro Pietro. É comprar uma piscininha. Porque ele adora ficar correndo toda hora pra tentar entrar no mar. Então, o próximo passo é comprar uma piscininha. E lá no fundo do vídeo, ó, a gente consegue ver um senhor, inclusive, pescando, ó. Que eu comentei. De ter pessoas pescando aqui. Tá vendo, ó? Olha lá. E assim nós encerramos o vídeo de hoje. Já são mais de seis e meia da tarde. O sol continua aqui ainda. Apino, né? Primavera. Ele se põe bem mais tarde. A gente tem dias bem mais longos por aqui. E consegue curtir muito mais dias na praia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que não pegue, né? Vocês desprevenindo quando vocês vierem pela primeira vez na praia aqui em Portugal. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreva pra você receber notificação dos próximos vídeos que a gente postar. Um beijo e até mais. Um beijo e até mais.